O Ministério Público Eleitoral de Pernambuco lançou uma campanha educativa para as eleições municipais, para prefeito e vereadores, que acontecem em novembro. A propaganda eleitoral já começa no dia 27 de setembro, e o cidadão tem que ficar de olho para quem vai dar o voto de confiança. Promessa esse ano, meu amigo, que não pode. Veja aqui. Com uma linguagem regional e elementos gráficos de cordel, o Ministério Público Eleitoral de Pernambuco lançou a campanha pelejando por uma eleição mais justa. Uma maneira de aproximar o MP dos cidadãos e candidatos municipais, já que a ida às urnas está se aproximando, no dia 15 de novembro. A finalidade da campanha é eminentemente educativa. Nós acreditamos firmemente que as eleições só serão mais justas se houver participação e conscientização das cidadãs e cidadãos. Eles têm que conhecer seus direitos e têm que também ter conhecimento, ter informação e firmeza, digamos assim, e independência para repelir, para recusar eventuais propostas indevidas que sejam feitas por cabos eleitorais, por apoiadores e por candidatos e candidatas. Três personagens fazem parte da campanha. A candidata legal, que não realiza a campanha eleitoral antes da data autorizada, que é a partir de 27 de setembro. Tem também o promotor Rochedo, que está de olho nas propagandas irregulares. E o eleitor, sabido, aquele que não compartilha notícia falsa. Essa fake news não é novidade, toda eleição tem notícia falsa, mas o grande problema hoje é aquela notícia que não está sendo produzida pelo jornalista. E as pessoas, de forma irresponsável, pegam a notícia, não estão nem aí, jogam no WhatsApp. O Ministério Público Eleitoral também destacou a importância de seguir as regras sanitárias, já que estamos em período de pandemia, principalmente em convenções que são realizadas pelos candidatos. Quem descumprir o plano de convivência do governo do Estado, de até 100 pessoas nessas reuniões, pode ser punido. Ações civis públicas, que é um tipo de ação que nós usamos, é uma ação judicial para pedir que os prefeitos, ou os pré-candidatos, ou os apoiadores, que neste momento estejam realizando reuniões contra as regras sanitárias, sejam condenados a pagar dano moral coletivo. Desobedecer regras sanitárias neste momento constitui um crime, e as pessoas podem ser punidas por isso. Existe também uma possibilidade de punição na esfera eleitoral. Por isso, as denúncias de irregularidades neste período de campanha eleitoral devem ser feitas. Na hora que é recebida essa denúncia, a nossa ouvidora remete para o promotor eleitoral, que aí ele vai fazer uma filtragem. E é preciso que todo mundo tenha consciência que é necessário fazer essa filtragem, para que a gente não abra nenhum procedimento de forma injusta. As denúncias de irregularidades durante a campanha eleitoral podem ser feitas pelo site do Ministério Público Eleitoral de Pernambuco, que é o mpf.mp.br barra prep. Ou então através do WhatsApp, que fica mais fácil, 996-79-0221. Está aqui o número. Eu vou dizer, viu? No interior do Estado tem candidato fazendo carreata, colocando o povo tudo de máscara, assim de gente aglomerando de máscara, correndo atrás dele, ele trepado em cima do carro, e o povo achando bonito batendo palma. Atenção. Aliás, eu já vou fazer a denúncia. Já vou mandar que eu sei onde foi.